Mano, eu não sei por que, tá ligado? Mas, mano, não fez o meu gosto. Eu, tipo, já tô acostumado a comer a carnezinha lá do Rio Grande do Sul, que é a carnezinha bem feitinha, tá ligado? Aí, cheguei aqui, o bagulho, mano, não sei se é por causa do frio, não tá bem assado, mano, meu. Não é real, de coração mesmo, mano, não é? Se eu gostei de ti, tem um cara, gente boa, mano, mas o espetinho aí, mano, tá péssimo, péssimo, péssimo. Falta mais dois de carne daí, bolo. Pode deixar dar mais uma passada aí. Tamo aí uma passada ainda. Deixa eu levar ali. Coração, pão de alho e o alcatra, que eu separei aí também, já tá chegando, fechou? Mano, vamos tontar, mano, então eu vou experimentar o bagulho e vou te dar mais. Pode experimentar. Fechou, hein? Vamos dar no pãozinho de alho primeiro aqui. Pãozinho de alho não tem muito o que falar, né? Mas é normal. Pãozinho de alho é mais a pontinha, né? É. Fechou. Rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, volta o último vídeo do canal e assiste. Bigodinho veio diretamente de pau, né? Tô colocando aí uns espetinhos na mesa pra ele experimentar. Quero ver o que ele vai achar. Fechou? Tamo aí o bugalão na contenção. Mais um dia. E Ian, também cliente fiel, que fez a ponte aí pro bigodinho. Vim aí pro canal. Sabendo que o Ian gastam uma paulada. Oxi. Cara, o Ian todo dia, mano. Pé de espetinho. Todo dia, rapaziada. Esse aí é a cliente fiel, mano. Mas é que família, é o seguinte. O que tem que ter num comércio? Tem que ter um... Como eu posso dizer? Uma comida bem limpinha, um preço bom, entrega rápida. Essa é a minha opinião. E aqui tem tudo, mano. Daqui a pouco acabamos que viramos cliente fiel, mano. Tão junto. Acabou conhecendo até o canal, mano. Nossa, top demais. Rapaziada, o Ian chegou pra mim uns dias atrás. Falou que tava vindo um youtuber, que ele tava começando um canal e ia se hospedar na casa dele. E, mano, ele falou do bigodinho que tá aqui hoje. Eu conheço o bigodinho, mano, faz muito tempo. Ele é lá de Balneário com o Muriul. Só que, mano, faz tanto tempo, mano, que eu não assisti o canal dele que eu não lembrava, tá ligado? Não dá tempo. Muita correria eu não assisti o canal dele faz muito tempo, tá ligado? Ian falou que tava vindo o bigodinho e tal lá de Balneário e ia tentando me recordar. Passou um giro e o Ian chegou aqui no espeto, trouxe o bigodinho. Mano, o cara já chegou fazendo uma trollagem comigo, mano. O vídeo tá aqui na descrição. Tudo certinho pra vocês. Já entra lá e dá uma moral. E, mano, gravei um vídeo antes aí com ele. Ele se apresentando no canal pra vocês. E no final do vídeo, mano, fiz uma... Fiz uma... Ah, para, eu tô comendo aqui. Depois eu vou te dizer o que eu achei, mano. Ah, fechou. Tem mais de carne, isso. Mano, eu bombei no canal do Jonathan na rima, família. Eu fazia muita rima. Então, mano, tipo, foi onde eu bombei no canal dele, tá ligado? Cheguei fazendo as rimas, rapaz. Até a hora que tu quiser aí, nós já fazemos uma rima na hora. Ó, fechou. Rapaziada, aí ele gravava com o Jonathan Santos, mano. Lá de Balneário. É difícil quem não conheça o Jonathan. Ele é estourado aí no YouTube. O bigodinho gravava com ele aí nas antigas. Foi até aí que eu conheci ele, tá ligado? Aí passou um tempo e o Iozão fez a ponte aí. E, mano, hoje eu convidei ele pra experimentar os espetos. Quero que você experimente tudo certinho. E daqui a pouco passei o feedback aí pra mim de coração, mano. O que você achou, fechou? Enquanto você vai comendo, vou terminando uns pedidos ali. Fechou, mano? Daqui a pouco eu volto. Família, é isso aí, mano. Moleque bom, hein? É, tamo junto, mano. O Bugalu tá terminando aí uns espetos aí. Daquele jeito, né, Bugalu? Hoje em dia a gente tá sendo bom até, né, Bugalu? Tá. Começou uma semana bem. Começamos a semana zerando os espetos ontem. Voltamos sem nenhum pra casa, rapaziada. Satisfação demais. Verdade, mano. O Ian tava louco pra comer os espetinhos ontem. Logo que o bigodinho... Eu ia experimentar ontem, mano. É, logo que o bigodinho queria experimentar ontem. Só que, pô, rapaziada, não deu certo. Aí hoje ele acabou voltando e já me trolando, né? Não, mano. Graças a Deus que tem movimento, né, mano? É, mano. Graças a Deus que tem movimento. É, graças a Deus que tem movimento. Isso é louco. Não dá pra reclamar, não. Enfim, hoje o dia não está tão frio comparado aos outros dias. Hoje até que está tranquilo o frio. As janelas a gente até nem colocou, tá ligado? Mas isso é louco. Uns dias atrás teve uns frios, rapaziada, que eu vou falar pra vocês. Mas enfim, mano. Vamos terminar os pedidos enquanto eles comem lá também, né? Eu não vou ficar lá em cima gravando. Assim que eles terminarem, eu quero ver a opinião deles de coração. Então o Ian já é cliente faz tempo. Agora o Bigodinho comeu a primeira vez hoje os espetos, tá ligado? Quero ouvir de coração, mano. A opinião deles, fechou? Então aguardem. Vamos terminar alguns pedidos que a gente tem que terminar enquanto eles terminam de comer. Eu tenho que levar uns espetos ali pra eles ainda, que é de alcatra. Vamos que vamos. Ia saiu com uma entrega aí do iFood. Tem uns clientes atravessando ali. Então a gente vai ter que parar de gravar pra não gravar na frente do cliente, né, rapaziada? Ianzão chegou das entregas, daquele jeito. Encerrando o dia já, né? Acho que agora quase 10 horas já, que é a hora que eu saio. Graças a 53, já? Graças a 53. Vamos ver se sai alguma coisa, né? Esses dias, rapaziada, saiu entrega 9h59, mano. E era longe, lá do centro. Aham. A gente tava, tipo, quase finalizando, né, mano? Começando a guardar as coisas, pum, pingou a entrega. Mas, bom, graças a Deus, né? E a Toquinha? Vocês acharam? E a Toquinha? A rapaziada comentou que você cortou o cabelo lá, Ianzão. Verdade, verdade. Tava precisando, né, mano? Depois de tanto tempo de eu falando, acho que tanto que eu enxiu o saco que você cortou. Verdade, verdade. Eu falei do Eduardo quando eu fui cortar e nem falei, né, verdade? Tem uma surpresa quando eu chegar aí. Mano, eu vivi, vi, vi ele vindo lá de longe, mano. Lá de longe. Falei, não pode, velho, não é o Ianzão, velho. Ele não é o Ianzão. Chegou perto, cabelo cortado. Nossa, pior que tava grande. Nossa, não, tava, tava grande. Aí o Ianzão vai meter marchando o espetinho. E o... Os piados já terminou de comer aqui já, bigode? Vou dar uma limpada aqui na mesa só. Já, já vejo aí a opinião de vocês, fechou? Aí, ó, rapaziada. Vamos dar uma limpada na mesa, né? Cê tá doido. Agora, mano, vamos ver a opinião do bigode aqui, mano. O que ele achou? Espero que ele tenha gostado como o Ian. Deixa eu dar só uma organizada aqui, bigode. Tá ligado, ó? Hoje o dia foi bom, rapaziada, de venda. Cê é louco. Deu três aí, fudizinho aqui. Pode jogar, pode jogar. Fica à vontade aqui, ó. Bom. E aí? E aí, bigode? Fala, meu, mano. E aí? O que você curtiu, mano? Eu vou te falar. Logo de balneário, pai, experimentar o SP do Bonacosse. Não, mano, prazerzão, foi um prazer com esse, mano. Tô, tamo junto, mano. Mas, mano, pode te falar uma parada de coração, mano? Pode, pode, mano. Pô, fala aí. Cara, não querendo ser aqueles caras chatos que comem o bagulho e depois desfaz, mano, mas eu vou te falar bem sincero, filho. Não fez o meu gosto. É? Não fez mesmo o meu gosto de coração mesmo. É, não sei... O que que isso é? Mano, não sei porquê, tá ligado? Mas, mano, não fez o meu gosto. Eu, tipo, já tô acostumado a comer a carnezinha lá do Rio Grande do Sul, se é por causa do frio, não tá bem assado, mano, meu, na real, de coração mesmo, mano, não é? Porque eu gostei de ti, tem um cara, gente boa, mano, mas o espetinho aí, mano, tá... Não... Tá péssimo, 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 ó. Parece que tem carne de gato, porra. Tá maluco? A gente usa só o capo aqui, mano. Não, mas eu vi que é bem feitinho ali mesmo pra espagulir, mano, mas não gostei, mano, não gostei. Desculpa aí, mano. É a minha opinião, tá ligado? Eu peço desculpa também, mano, pelo aí, pelo... Não, nem esquenta, cara. Foi mal mesmo, mano. Não, mas é isso aí, mano, mas é crítica pra melhorar, né, mano? Não, crítica pra melhorar. Mas espag, mano, espag nem, nem... Ah, me deu até um bagulho estranho, nem vou... Ah, mano, acho que eu nem vou postar esse vídeo, se não me engano. Não, mano, mas é tipo, é só pra falar a reação, não, tá ligado? Falei minha reação, mano. Mas daí tu veio. Fechou, mano. Caramba, mano. Caramba. Vixe, qualquer jeito desse cara, mano. Devei esse colacho, mano, no frente da câmera. Não, você é louco, rapaziada. Tava mó empolgado, mano. Nossa, agora deu... Bateu até uma tristeza aqui, mano. Nossa. Ô, sério, rapaziada. Fiz mó propaganda, mano, pra experimentar o espetinho. Ele não curtiu, mano, o espetinho. Pô, direto de balneário, mano. Fiz... Nossa, tava mó na expectativa de gravar um videozão da hora aí pra vocês, mano. Não queria, não sei nem se esse vídeo vai pro ar, mano. Olha, só porque eu falei, o iFood tá tocando lá, mano. Esse aluco, o cara não gostou de espeto, mano. Não esperava isso, sério mesmo, rapaziada. Deu até um... Ô, caralho. Ô, irmão. Tá gravando aí? Tava conversando aqui. Tô zoando contigo, barça. Ô, velho, que susto, mano. Tô zoando contigo, caralho, meu amigo. Ô, velho, que susto. Mano do céu, mano. Ô, de novo, mano. Tô trollado, mano. Tô de brincadeira, mano. Mano, desculpa, viagem. Nossa, mano. A gente não vai estar no YouTube há muito tempo e nós estamos acostumados a fazer muita merda de trollado, velho. Nossa. Mano, me perdoa, mano. Tô escrito que tava ótimo, mano. Tava ruim. Caramba, rapaziada. Que susto. Sério, mano. Tava explicando pra galera. Falei, ô, mano. Isso aí, rapaziada. Fiz mó... Mó... Mó propaganda, cara. Vem de balneário. Caralho, rapaziada. Tô zoando ainda. Ô, o bugaluxo. O bugaluxo. O bugaluxo. Abaixou a cabeça, mano. Abaixou a cabeça. Eles tudo se distanciaram de mim, mano. Tava todo mundo aqui embaixo da barraca. Tô zoando. Caramba, mano. Sem palavras. O espetinho do mano aqui tá de parabéns, meu mano. Que susto, velho. Pior que eu sou assim, mano. Tipo, eu falo a verdade. Claro que eu não ia falar pra galera, pra tal galera que o bagulho se fosse ruim, né, mano. Mas, ô, sem palavras. Ó, mano. Você conseguiu zoar bem, mano. Sério, louco. Cara. Ô, rapaziada. Sério, mano. Tô com as pernas na bomba, mano. É muito foda, mano. Para quem faz um bagulho, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu fiz uma maior propaganda do espeto pro... Não, e pelo que a gente viu aqui no pouco tempo que eu tô aqui, mano, o cara faz várias entregas, tá acostumado a receber só elogio do nada, o cara chega. Só puta, mano. Logo de uma pessoa que eu achava que tá ligado, ia chegar, mano. Pô. Mentira, mano. Nossa, ô, mano. É mentira, mano. O espetinho dele tá de qualidade. Eu já vi de cara que era tudo produto bom, mano. Tudo bem feito, mano. Isso é louco. Eu falei, caramba, mano. Vai pra balneário, mano. Vai pra balneário, mano. Vai pra balneário aqui, ó. Vou lá, vou lá. Caramba, mano. Que cagaço que eu passei agora, rapaziada. Rapaziada, sério mesmo, mano. Ô, fiquei até sem reação, mano. Que bom que o bigodinho gostou do nosso espetinho, rapaziada. Nossa, mano. Igual eu tava falando, mano, é muito foda pra quem faz um trampo, ainda mais com comida. Chegar uma pessoa e falar que não gostar. Por mais que é normal, mano. Nem sempre a gente vai conseguir. Agrada a todos, tá ligado? Mas chegar uma pessoa e falar que não gosta do jeito que ele falou, mano, é foda, tá ligado? Mas enfim, vamos trocar mais um salvo aqui. Caramba, bigodinho. Foi mal, velho. Não, não. Tamo junto, mano. Rapaziada, eu tô zoando, mano. Esse espetinho do cara é da hora. Tanto é que eu vou comer até mais um. Caramba, mano. Você fingiu bem demais, mano. Acho que você fez até um curso aí, mano. Mano, eu tinha que falar, rapaz. De tanto que a gente é acostumado a gravar, tanta merda que a gente já fez, mano. Meu. No canal do Jonathan, no meu canal, filho. A gente é acostumado a fazer tudo, mano. Mano. E ele também ficou de cara comigo. Foi, caramba, mano. Que susto que eu levei, mano. Esse cara me meteu em casa enrascada, a família. Era pra gente fazer rolê, daí deu treta. Mas enfim. Caramba. O YouTube, ela é meio bagunçada, né, mano? Mano. Falei, caramba, mano. Eu fiz o maior propaganda. O Ian provavelmente também deve ter falado o espeto pra você. Tipo, na hora que o cara vê o cara falando que é ruim, não tem nem o que fazer. Não, mano. Eu fiquei sem reação, mano. Fiquei sem reação. Ô, espiarra, sério. Tava aqui onde o bigodinho tava? O Bruno aqui baixou a cabeça. O Bruno, o bugalô saiu pra fora da teda. Já saiu de canto, mano. Todo mundo saiu de cabeça baixa. Vai ter volta, mano. Eu falei, nossa, cara, que vergonha. Como que eu trago? Na verdade, eu senti um negócio de estranho. Sabe o que aconteceu? Eu falei pro Ian, o Ian, eu vou trolar uma na costa. Vou dizer que o bagulho ia ruim na frente. Pros inscritos dele, só pra ver a reação, mano. É, porque eu vi que tava estranho. Porque, mano, a hora que eu comecei a gravar a última parte com o bigodinho, o Ian tava muito de canto, nem se pronunciou, tá ligado? Eu peguei o telefone e falei, ô, mãe, tô voltando pra casa. É, mãe. Nossa, coitada da minha mãe. Tá brava comigo que eu não vou estar indo. Ô, mãe, não. Não sei de nada. Nossa, que vergonha, mano. Mano, eu fui obrigado a falar pra ti que era zoeiro aqui, porque eu vi que tu tava se despedindo com a galera. Ô, mano, tava... Eu, sei lá, nem sei que eu ia falar nesse vídeo, mano. Mas é isso, rapaziada. Mano, segunda trollagem que ele faz no mesmo dia, mano. Deu, do nada. Mano, é que tu não tá nesse ramo ainda da trollagem, mas eu vou começar a te ensinar nem que tu tenha que fazer um segundo canal, mas que tu vai começar a estar nesse ramo também. Eu fiz uma trollagem, mano. Acho que uma trollagem com o Bugalú só, que foi mandando ele embora. Mano, já foi foda pra mim, mano. Ó, eu tenho um, tá ligado? Com mó dó, tá ligado? Ah, não, tem mais uma, tem mais uma. Preciso procurar aí. Mas é antiga. Comigo lá, lembra? Nossa, que eu te acordei. Nossa. Acho que o copo d'água. Nossa, antiga demais, rapaziada. Mas também, rapaziada, só essas duas trollagens que eu já fiz no canal até hoje. Quem sabe eu não começo a fazer, mano. Eu senti o que todo mundo que é trollado sente, tá ligado? Vai que vem umas trollagens aí no canal com esses dois aí. Quem sabe. Mas é isso, Bigodinho. Ô, apesar de tudo, tamo junto, mano. Seja bem-vindo aí, Curitiba. Sem palavras. O que quiser gravar os conteúdos aí, tamo junto. De 15 em 15 dias eu vou estar brotando em Curitiba. Ô, vamos, vamos que vamos. Mano, pode deixar que eu vou colar lá pra balneário assim que possível. Não, tamo junto. Ô, tamo junto. Ô, Guiã, tamo junto também, mano? É nóis, mano. Por mais que tenha participado aí da zoeira, mas tá ligado, é desse jeito. Nossa, mano, fiquei constrangido ali, mano. Nossa, mano, foi foda. Você viu que era brincadeira, né, velho? Não, não, tamo junto. Tamo junto de verdade. Então, falando uma parada aqui de coração mesmo, mas tu já recebeu reclamação, mano? Cara, às vezes acaba recebendo, né? É, nem Deus agradou todo mundo, né? É, mano, não dá pra agradar todo mundo. Mas o que a gente recebe de crítica, a gente tenta melhorar, né, mano? Mas foi bem pouquinho, né? É, sei lá. Mano, pelo que eu vi, ele é só elogio. É, mano. De todas as vezes que a gente pediu, mais duas, três, sabe? É, de todos os pedidos que eu já fiz no Refugio até hoje, foi bem pouco reclamação. Até porque a gente tem 4,8 estrelas lá no Refugio, tipo, umas das mais altas, tá ligado? Nota boa demais. Mas é isso, rapaziada. Mais videozão se finalizando. Só porque eu falei pra vocês que quando a gente tá fechando essa entrega, mano, acabou de sair uma entrega aqui. Só porque a Ana falou aí, ó. Aí, ó. Até fechou o iFood aqui, ó. Mas é isso. Tamo junto. Rapaziada encostou. De verdade, tamo junto. O canal dos dois, mano, tá aqui na descrição, daquele jeito. Agora, enquanto o bigode a gente vier em Curitiba, vamos gravar outros conteúdos. Quero te levar pra uns picos insanos, mano. Um conteúdo diferente pra vocês. Ah, então, então vamos que vamos. Já vai seguindo todo mundo aí, se inscreveu no canal de todo mundo. E é marcha. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!